Antes era cachoeira, hoje pingo de torneira Antes era um navio, hoje uma canoa cheia Antes era natural, hoje é medicinal Medicinal Antes era cachoeira, hoje pingo de torneira Antes era um navio, hoje uma canoa cheia Antes era natural, hoje é medicinal Onde se esconde a verdadeira alegria? Onde estão os montes onde minha criança interna ria? Onde estão os preigraudes onde eu tinha alegria? Onde se esconde a verdadeira alegria? Onde estão os montes onde minha criança interna ria? Onde estão os preigraudes onde eu tinha alegria? A mente matela com um turbilhão de pensamentos Tá ouço expressar o tanto que tá doendo, mesmo difícil Eu sigo procurando o acalento e me livrar desse afogamento Sem perceber, eu parei nessa areia movidiçar Mesmo lutando pra sair, parece que eu afundo Mas ainda, a pressão do peito me parece surreal Sensação de que me tornei um novo escurial Eu queria entender esse meu emocional Onde se escondeu minha aurora boreal Preciso de mais força pra lutar contra essas dores Meu padrão não tá dando conta dos dementadores Tanta pressão que é difícil respirar Os meus estão comigo, então eu não vou parar Não posso parar Eu não vou parar Continuo caminhando Continuo procurando Mesmo efeito de remédios Sei que ainda eu sou eu Continuo caminhando Continuo procurando Mesmo efeito de remédios Sei que ainda eu sou eu Continuo caminhando Continuo procurando Mesmo efeito de remédios Sei que ainda eu sou eu Continuo caminhando Continuo procurando Mesmo efeito de remédios Sei que ainda sou eu Caiu Pega-se Meu Deus Queira Dia Pega-se Pega-se Criat Pega-se Pega-se